Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, deixa muito like aqui embaixo, sério, porque é muito importante mesmo E, bom, eu quero fazer meio que, tipo, uma brincadeira com vocês, galerinha Se esse vídeo aqui chegar aos 10 mil likes em um dia, galerinha Eu posso soltar ou as skins aqui da série, ou esse novo modpack Eu sei que muita gente quer esse modpack, né, porque tá muito da hora, muito da hora mesmo Então, meu, vamos tentar chegar aos 10 mil likes em um dia Então, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente chegar nessa meta em um dia, beleza? Então, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, belezinha? Então, deixa o like, se inscreve no canal, que é nóis, galerinha Agora, fique com o vídeo que tá bastante legal Você tá muito forte, Momochique Você gostou? Para de dar risada A minha vila não é um lugar pra você dar risada dela Você não vai ganhar de mim Eu tenho que ser forte Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte Por essa vila, por uma nação inteira Você não é nada forte, nada Você vai ser caído Caído como todos Você não... Essa vila Você não vai ganhar de mim Ah, você acha mesmo? Eu ainda tô de pé Razeiga Razeiga Vai, bate em mim mesmo Vai, bate em mim Como assim? Você não sofre? Espalho 2 O que? Ah, o que? Não, não Meu Deus do céu Eu preciso tirar isso da minha vila Urgente Eu não posso deixar isso encostar em mim Meu Deus do céu O que é isso? Meu Deus Como ele consegue... Como você consegue se transformar na própria Juby? Pois eu tenho o controle total dela Eu tenho o controle Parece que seu pai não conseguia fazer nada com ela Eu consigo Sai de perto... Sai de perto de mim Sai de perto... Eu não vou Vai, Juby Vai Me ajudou, vai Eu preciso... Eu preciso... O que é isso? Shidori Que energia é essa surgindo? Parece que tem uma energia surgindo de algum lugar O que? Meu corpo Que energia é essa? De onde está vindo? Nem mesmo você é páreo pra ele, né Momoshiki? Eu vou... Eu vou voltar Você vai ver Eu não sei o que você fez Espera aí Esse é o poder do seu filho Nem mesmo você é páreo pra ele Você vai ver Eu vou voltar Você pode voltar Mas você vai perder dele mesmo assim Que poder gigantesco desse Momoshiki Que poder gigantesco Eu nunca vi algo parecido Meu filho me salvando agora Isso é muito engraçado Muito engraçado mesmo Acho que eu consigo levantar Soruto O que você está fazendo? Eu vi uma batalha gigantesca aqui Confundi no meu nome de novo Ai, Soruto Me desculpa É que você... Você... Lembra muito ele, entendeu? Ai, meu Deus Que dor que eu estou no meu corpo Mas... O que... Soruto Eu vou te levar pra casa Não, eu consigo Ai Não, não, Saruto Saruto Calma, eu vou te curar Não, calma Vou tirar um pouquinho de energia Obrigado, vovô Ai, meu Deus do céu Essa batalha foi uma das batalhas mais difíceis Que eu já tive na minha vida, vovô Meu Deus Que criatura que ela é gigante Eu parecia ter visto a 10 caudas Mas era as 10 caudas Era a 10 caudas? O Momoshiki conseguiu, tipo Controle 100% dela E consegue até se transformar Na própria Jubi Não, mentira Isso é verdade, vovô Isso é verdade Ai, meu Deus Isso é pior do que eu imaginava E como você expulsou ela? Por isso que você ficou mal? Você usou todo o seu poder? Não, eu fiquei mal Porque ele me bateu mesmo Porque ele estava ganhando de mim Quem expulsou ele Você ia perder? Eu ia, vovô Eu ia perder pra ele Quem expulsou realmente ele Foi o meu filho O seu filho? Foi uma energia diferente Uma energia vindo dele Até o Momoshiki mesmo Percebeu que era meu filho Eu imagino Se ele beber Consegue expulsar A 10 caudas Uma Momoshiki Imagina essa criança Quando ela tiver Sei lá Tipo, 17 anos 18 anos de idade A gente não pode Deixar ele ir pro mal Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma, calma Aqui, ó Eu deixei ele aqui, ó Ó Calma A Mi tá aqui dentro? Tá, relaxa Ela tá curando, tá? Ah Ai, meu Deus Isso é muito pra minha mente O quê? Ela tá ali dentro da 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 coisa da Naomi Deixa ela Qual que é o problema? Ela tá curando, pelo menos Ai, tudo bem, né? Vovô Nessa fonte de poder Que expulsou o Momoshiki daqui Eu meio que consegui ver uns olhos Na minha cabeça, sabe? Os olhos? Eram os olhos do meu filho, parecia Ele parecia ter Sei lá Eu nunca tinha visto esse olho Na minha frente Parecia, sei lá Um olho que tinha todos os poderes Todas as habilidades, sabe? O olho universal? Você tá falando? Será que essa criança vai nascer com esse olho? Eu não sei Mas se ele nascer Você tem que tomar muito cuidado com ele Pois ele muda a cabeça das pessoas Que nem aquele lá O, né? O ladrão do Jutsu Isso é verdade, né? Ele teve até que tirar os olhos Porque se meu filho nascer com isso E se ele se transformar Em uma pessoa maligna Imagina o que vai ser nesse mundo? Não, não Calma Eu acho que não Eu acho que não Calma Ai, tá Vovô, eu tenho que te contar mais uma coisa Vem aqui fora Ai, meu Deus O que que é? Lá vem bomba Quer ver? Eu acho Que eu encontrei uma maneira Maneira do quê? De ajudar meu pai Você? Aham Você não percebeu Eu tava meio que fora Ontem Meio que Na parte da manhã O que que você tava andando fazendo, hein? Não Não vai dizer que é sobre aquela Aqueles Jutsu do Pain, não é? Não, não era isso Era uma outra coisa Que eu queria Falar pra você Eu não te contei até agora Porque acho que não era o momento Mas Eu meio que tive uma reunião Com todas as bestas de caudas Todas as bestas de caudas? É, eu reuni o Shukaku Son Goku A minha Kurama A Matatabe A Izobo E o que que você fez? Eu meio que expliquei a situação do meu pai pra elas E eu pedi um pouquinho de chakra de cada uma, sabe? E você vai conseguir trazer de volta? Bom Tem aquela da estátua da... Da Jubi, sabe? Aquela está sem nada Sim Só que Eu ainda não aprendi o Jutsu De transformar ela em Jubi realmente, sabe? Eu não sei se eu devo fazer isso Você sabe desse Jutsu? Lógico que eu sei Vovô, então é a chave Vai trazer meu pai de volta Você quer isso? Por que? Você não quer ele de volta? Não sei, mas Será que esse jeito é o certo? Não sei Você acha que... Sei lá O que que você acha? Tá, tá, tudo bem Eu vou... Eu vou ver Eu vou ver Eu vou pensar, tá? Mas eu consigo Eu sei como a gente traz ele de volta, então É só colocar a Jubi de volta nele, então Uhum Ai, meu Deus do céu Eu espero que... Ai, eu tô muito ansioso É que, vovô Eu tô com uma coisa na cabeça Aquela promessa que eu fiz pra minha mãe, sabe? Pra minha irmã Sabe o que que vai ser estranho? Imagina quando ele acordar Ele vai viver num novo mundo, né? Ai, é verdade Quando ele apagou Eu era uma criança, né? Então Ai, meu Deus Ele vai ver tanta coisa diferente Ele vai ser avô Ele... Meu Deus Ele vai ver eu como o Hokage E se ele ficar... Eu sou bisavô já Isso é verdade Você tá ficando velho já, hein, vovô? Ah, olha só Eu tenho células Não fico velho Mas uma coisa... E sabe uma coisa? O Naruto ficou meio engraçado, sabia? Por quê? Ele ficou mais novo que devia Ele começou a ficar pulando por aí e tudo E ficar zoando as pessoas Ah, deixei o meu vovô curtir Ele tava velho Agora ele tá novão Quem sabe ele não fica até mais forte que você? Hã? Não Isso eu não vou deixar ele fazer Ah Ele sempre foi mais forte, né, vovô? Não Ai, tá, vovô Mais uma coisa Hum Será que o meu pai vai ficar bravo comigo Por eu ser Hokage hoje em dia? Não Eu acho que não Eu acho que ele queria Ele falou Ele, tipo Ele até pediu aquela época, entendeu? Só que era você Era muito novo, entendeu? Ai, eu espero que sim Então Vovô Estuda esse jutsu, então Pra gente ter certeza Que a gente vai fazer E trazer o meu pai Finalmente de volta pra vida Uhum Eu até sei Tem um jutsu Que você pode usar com o seu olho Já que você Tá estudando as técnicas do Pain O Pain conseguiu Summonar uma estátua Mas eu sei onde tem uma estátua dessa Ah, você quer usar a estátua lá da Katsuki? Sim, eu fui até lá ver Ihihihi O que foi? Ai, meu Deus O que? Não, nada Deixa quieto, vai Ah, tá bom Vovô Não posso fazer mais nada também, né? Ai, ai Mas pelo menos A gente tem uma chance De trazer o meu pai de volta Isso vai ser muito bom Muito bom mesmo